Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E hoje, galera, nós vamos desenhar o bonequinho do Kazé TV, né? É aquele bonequinho estilo cartoon. É a logo do canal do Kazé TV, né? Então, beleza. Fiz um círculo. A gente tem que fazer um círculo. Ele vai estar por dentro desse círculo. Agora, galera, nós vamos desenhar o fone que ele tem, né? Ó, o fone. Eu fiz um círculo ali. Parecia um ovo, né? Agora fiz um novamente por dentro. Bem tranquilo, tá vendo? E agora nós vamos fazer um outro, né? Um bem maior. É onde envolve ali a orelha, né? Pra ele poder ouvir ali as transmissões e reagir, né? Ele sempre tá lá fazendo o react dos jogos. Agora ele transmitiu aí os jogos da Copa, né? Maneiro. Então, ó, vou fazer... Ele tem outras linhas aqui, né? Ele tem um... É uma parte cinza claro. Aqui, ó. A gente vai fazendo esses riscos. Esses círculos, né? Tem ali a parte de sombra e luz. Então, ó. Fiz mais um aqui. Na verdade, ó. Já fiz um círculo. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E agora eu vou fazer aqui, ó. Vou vir até aqui no meio, mais ou menos. Aí faço tipo um Vzinho. Isso aqui é uma parte que a gente vai pintar de cinza claro. Depois vai dar pra entender melhor. Se não der pra entender agora, ó, pause o vídeo. Tá vendo? Só pausar. Que aí consegue fazer. Essa parte aqui, ó, é o arco. Por cima ali da cabeça. Vai parar aqui, ó. Aqui vai fazer uma pontinha. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Parei lá em cima no círculo, ó. Aí aqui um pedacinho do cabelo dele que vai aparecer. Mas aqui, ó. Aqui vai ser o cabelo. E o arco, na verdade, ele é um pouquinho mais largo, né? As linhas por ser cartoon. Eu tô seguindo aqui, galera. Eu achei o desenho na internet e tô seguindo. Vou tentar fazer perfeito, né? Vou tentar fazer bem igual. Vou dar um zoom aqui pra ficar melhor, né? Agora vai dar pra ver melhor. Show de bola. Vamos fazer o cabelo dele, ó. O cabelo dele vai subir o pezinho do cabelo aqui. Aí tem esses risquinhos assim, ó. Essa voltinha. E aqui, tipo um topetinho, ó. Puxa pra cá a franjinha, né? Aí aqui em cima tem uma pontinha. Ó, tá ficando bem legal. Eu quero ver o desenho da galera, hein? Quero ver todo mundo desenhando, hein? Desenhando aí, me marca, né? Manda pra gente, beleza? Quero ver. Vou fazer uma reação também do desenho de vocês, beleza? Aqui que eu falei, galera, ó. Eu vou fazer o desenho dele. Os traços, né? Na verdade, são bem grossos. É um desenho cartoon, né? Uma logo cartoon. Então, ele é bem grossinho. Então, eu já tô fazendo ali mais ou menos. Não precisava nem fazer agora, né? A gente pode fazer depois direto com a caneta. Engrossar com a caneta. Mas eu já tô fazendo aqui, já até pra ter uma noção aqui de espaço no desenho. Então, ó. Fiz a parte do arco, a cabeça. Agora a gente vai fazer o brilho. Tem um brilho aqui, ó. Do cabelo, né? É a sombra e o brilho. Vamos fazer a luz aqui, o brilho, ó. Tem um biquinho aqui. Puxa, vai até ali na pontinha. Vem pra cá. Aí aqui a gente faz... Quer ver, ó. Vou começar daqui. Aqui a gente faz um bico aqui. Ó. Dois. Aí faz um maior aqui. Ó. E inteira lá. É assim mesmo, ó. Isso é o brilho do cabelo. Isso aqui vai ser marrom. O cabelo dele é todo preto. Aquilo ali a gente vai pintar de marrom. Vou fazer a parte da testa aqui, ó. Parte da testa. Aí aqui. Já vou fazer o óculos. O óculos dele, ó. A lente só tem... É fechado. Na verdade, ela não é fechada, né? Isso que eu ia falar. Ó. Puxa pra cá. Puxar até aqui. Aqui eu faço outro tracinho. Essa parte de baixo não tem a parte da... Como é que fala? Da moldura do óculos. Eu esqueci o nome. Da armação do óculos. Da armação. Não é da moldura, não. Da armação do óculos. Aí eu puxei aqui, ó. Esse aqui ficou um pouquinho menor, mas é assim mesmo. Só que ele tem que passar mais. Então, eu achei que ele ficou bem pequeno. Eu vou puxar os dois, né? Vou levar a armação desse aqui até mais um pouquinho. Tá vendo que ela tem uma voltinha? Ó. Fiz ele bem pra cá. Aí faço aquele meio do óculos, ó. Aquela voltinha. Aí faço aqui o outro pedaço da armação ali. É onde vai a lente, né? A parte de baixo que eu falei com vocês. Na hora da pintura. A gente vai ter que dividir, né? A parte branca. E a parte do tom da pele dele. Depois vocês vão ver aí mais pra frente. Beleza, ó. Ele tem que passar por aqui, ó. Passar um pouquinho da testa, né? Aí vou fazer o olho dele. O olho dele também passa do óculos, ó. É uma elipse, né? É um círculo oval com um tracinho ali, ó. Tá vendo? Com aquela cava ali, ó. Tipo um Vzinho, né? Virado pra dentro, ó. Aí aqui é a mesma coisa. Tem um personagem que tem o olho assim. Eu não lembro se é o Pluto. Ou o Pluto ou o Pateta. Eu acho que o olho dele é parecido com esse aí. Não lembro agora, né? Aí tudo pintadinho de pretinho. Nós vamos fazer a sobrancelha. A sobrancelha é só esse tracinho, ó. Assim mesmo, ó. Viradinho. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Galera, pode deixar aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Ó, já desenhou o Neymar, desenhou o Richardson. Agora eu vou desenhar o Messi e o Mbappé, hein? Tem mais algum jogador aí que vocês querem? Então deixa aí nos comentários, né? O narizinho dele, ó. Na verdade, o narigão, ó. É só isso aqui, o nariz dele. Aí depois vai ter um colorido ali por dentro, né? Uma luz de sombra. Aí a boca dele, ele tem um bigodinho, só que o bigodinho dele nós vamos fazer na pintura. A boca dele é assim, ó. Tem um personagem que tem essa boquinha, agora eu não lembro, não. Ó, parecido com essa aí, ó. Eu ia falar, é o Patrick do Bob Esponja? Não é não, é um outro. Aí aqui a bochechinha dele, né? Aí já pega ali embaixo, aqui a parte da língua e o dente, ó. O dente dele é só essa parte de cima aqui que vai aparecer. A boca dele é assim, depois vai ficar tudo pretinho por dentro. A gente vai pintar a linguinha de vermelho. O dentinho a gente vai deixar branco. Ah, tem esses dois tracinhos, né? Que é a pintura ali no rosto dele. Vai ser verde e amarelo. Deixa eu ver, tá faltando nada não. Ah, tá faltando só por baixo da boca dele ali. Como se fosse o queixinho, aquela cavinha, né? Já estamos fechando, né? Aqui, ó. A gente faz um vezinho e fecha. Aí aqui também tem uma paradinha aqui, ó. Ó, redondinha ali com uma pontinha. Show de bola. Está pronto. Ah, falta aqui também, aqui tem uma sombra. Isso aqui não é barba não, galera. É uma sombra. Ou é uma barba. Pode ser a barba. Tipo se a barba dele ralinha, né? Porque isso aqui tá pintado de marronzinho. Show de bola. O bigodinho dele também tá pintado de marronzinho, né? Então vamos fazer o bigodinho dele. Tem que fazer o bigodinho. Mas deixa eu fazer primeiro o círculo aqui, dar uma ajeitada, ó. Eu vou puxar aqui. Já tô apertando mais um pouquinho, né? A galera vai falar, ah, mas você fez muito fraco. Galera, esse desenho a gente tem que fazer fraco, né? A gente não pode apertar muito não. Se não, depois como que a gente pode? Se precisar de apagar, como é que a gente apaga? Se fizer muito, apertando muito, não fica bom. Tenta controlar a mão, né? Fazer bem de leve. Igual eu faço ali, ó. Dá pra ver legal. Dá pra ver. E se você precisar apagar, viu? Precisei apagar ali, ó. Ele não fica manchado. Não mancha teu papel, né? Nem mancha teu desenho. Show de bola. O cabelo dele é só um pedacinho que vai aparecer aqui. Porque eu fiz ali a grossura do arco ali muito, muito, muito grossa, né? Fiz ela muito grossa. Mas tá show. Vamos fazer aqui, ó. Vou terminar. Aqui não tem nada não. Aqui só tem uma linha que vai ser verde e amarela. Então, essa linha de fora primeiro é a que vai ser preta. Essa aqui por dentro que vai ser verde e amarela, ó. E por dentro ali vai ser tudo preto. Show de bola. O desenho está pronto. Aqui que eu falei, ó. Aqui não vai ter contorno, hein? Essa parte ali. Na hora de pintar tem que ter maior cuidado. Não vai ter contorno ali. Aí, como eu falei, já vou fazer ali a parte grossa, né? Aqui que eu achei que ficou a boca dele, o nariz. Eu achei que foi muito pra baixo. Vou fazer um pouquinho mais pra cima, ó. A mesma coisa que eu fiz, só que um pouquinho mais pra cima. Porque ficou muito encostado ali aquela linha, ó. O nariz também dele aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho. Porque senão não cabe o bigode aqui, né? Olha, ele tem o bigode. Ó, puxei aqui. Agora sim, né? Agora vai ter o espaço aqui pro bigode. Que não estava dando espaço. O bigodinho dele, ó. Uma perninha pra cá. Aí fiz a divisão no meio ali. Outra pra cima ali. Seguindo ali a parte da boca, né? As linhas ali da boca. Curva. Aí vou fazer novamente aquela... Aquele Vzinho que tem ali embaixo, né? Aquele outro círculo aqui, ó. Tipo uma vírgula deitada. E está pronto. Agora sim. Aqui que eu vou dar uma acertada. Vou dar uma puxada mais pra cá, ó. Dá pra vir mais. Agora tem mais espaço, né? Ele vem mais um pouquinho. Aqui é a linha, galera, ó. Aqui é a linha do contorno. Que eu já estou fazendo grossa, né? Agora sim. Agora dá pra fazer o... Aqui a sombra, ó. Dá pra fazer melhor. Estava muito... Comprimida ali, né? Muito apertada. Agora sim. Show de bola. O desenho está pronto. Ah, falta fazer aqui, ó. Vamos fazer novamente, ó. O dente. E a língua. Aí a gente vai fazer aquele contorno super rápido. Naquele contorno cartoon. E vamos fazer o colorido. Então vamos lá. Vamos pro contorno. Eu vou usar uma canetinha grossa. Estou usando uma canetinha da Molotov. É uma canetinha grossa. Aí como eu falei com vocês. A ponta dela, né? É uma ponta tipo essas canetinhas que a gente leva pra escola. Aí a parte ali onde é o preto. Eu já vou pintar direto, né? Ó. Onde é o preto eu já vou fazer a pintura. Que é o cabelo. A parte do fone. Ali eu pintei errado, mas não tem problema. Uma parte do fone ali eu pintei errado, mas não tem problema lá. Onde está aquilo lá, nós vamos pintar com dois tons de cinza. Aqui o olho dele é todo pretinho. Ó. O contorno dele bem grossinho, né? Aquela parte do círculo. Por dentro da boca aqui, ó. Vou deixar o dente branco e a língua vai ser vermelha. Aqui também é preto. Ó. Beleza. Essa linha de fora também preta. Só vou deixar aquela linha ali que vai ser verde e amarela. Beleza. Falta nada de preto. Ah, não. Faltou ali embaixo da boca. Como não tem problema não. Vamos fazer o marronzinho, ó. O bigode. A sombra, né? A sombra ali do nariz. A barbinha dele. Aqui as linhas. Aqui, ó. Aqui vai ser verde e amarelo. Essa parte de cima, né? Vou usar o verde aqui na parte do risquinho ali. Aqui por dentro que eu falei verde e amarelo. Aqui vou fazer um degradê. Usei um verde escuro, um verde claro. E aqui eu posso usar o verde escuro direto. Show de bola. Agora um cinza escuro na parte do fone. E vamos usar um cinza claro também, ó. Para fazer a outra parte. A linguinha dele vermelha. Aqui vou usar claro. E aqui também, ó. Um cinza mais claro. E vai secando, né? Ele vai secando. Aí passei a borrachinha ali. Para alguma parte que ficou com grafite, né? Depois joguei o marrom aqui. Agora está escuro. Mas daqui a pouco vai clarear. E vamos fazer agora. Para finalizar o desenho. Nós vamos finalizar com o marcador, né? O marcador da SIGS. Para fazer aqui, ó. A pele dele, né? Aqui que eu falei, galera, ó. No óculos dele. Está vendo, ó. Entre a lente e a pele. Eu não fiz o contorno. Já fiz direto com o marcador. E de acordo com que vai secando, né? Ele vai ficando mais claro. Olha lá, ó. Aí fiz a parte de baixo. Agora para finalizar a parte de cima. Galera, o que vocês acharam aí da logo? Vocês acharam parecido? Eu achei que ficou igualzinho. Deixei nos comentários, valeu? Depois de pronto, assinei meu desenho. E está aí, galera. Olha como ficou legal a logo do Kazé TV. E aí, está aprovado? Então, ó. Deixei nos comentários para eu saber. Já chega dando aquela boa dura no like. Você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Eu adoro no like. Valeu, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu!